O resultado do índice de qualidade do desenvolvimento brasileiro apresentou aumento em agosto pelo quarto mês consecutivo. O estudo foi divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Um dos sinais de crescimento da economia é quando a venda de bens duráveis, como roupas, calçados, brinquedos, é maior que a de bens não duráveis, como alimentação. Camisa, calça, eu uso bastante, uso no dia a dia para trabalhar. Realmente o que não fica sem comprar é roupa, sapatos e os acessórios. Sempre você compra alguma coisa. Esse mesmo eu gastei até acima do limite. Esse aumento no consumo foi um dos itens verificados no índice de qualidade do desenvolvimento de agosto. A pesquisa mensal do IPEA avalia se o crescimento econômico tende a continuar e se promove melhoria social e de distribuição de renda. Em agosto o índice registrou elevação, ficou em 282,94 pontos, mas permaneceu na área de instabilidade do desenvolvimento, que fica entre 200 a 300 pontos. Isso significa que os três fatores usados no cálculo não evoluíram de forma igual. A gente observa que o crescimento e o desenvolvimento brasileiro apresentam trajetórias por períodos de cerca de nove a dez meses, onde ele constantemente está melhorando, e atravessa depois períodos de novamente entre nove e dez meses, variando um pouco, onde ele está constantemente deteriorando. O item qualidade da inserção externa, que é a renda líquida enviada ao exterior e das reservas internacionais, aumentou. Outros itens que identificam um aumento na qualidade de crescimento é o aumento do número de pessoas com renda superior a R$ 1.660,00, maior produção de bens de capital e consumo e aumento da folha de pagamento. Segundo o IPEI, a crise financeira não refletiu no índice, que pode ainda ter variações de acordo com a política econômica adotada pelo país. O índice procura captar o desenvolvimento brasileiro de uma forma mais ampla, observando como é que a produção setorial se está estabelecendo, como é que o bem-estar da população está se desenvolvendo, como é que a inserção externa do Brasil está se desenvolvendo. Então, quando se costuma falar da crise, se costuma olhar simplesmente, a inflação está mais alta, o crescimento vai ser menor. O que esse índice tenta captar é o desenvolvimento de uma maneira mais ampla. Então, a crise ainda não se abateu sobre o índice ainda e nos últimos meses tem apresentado uma trajetória ascendente.